Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Leonardo do canal Vamos Falar de Vôlei e no vídeo de hoje irei comentar sobre a ponteira Líbero Gelena Blagojevich, tendo uma nova função no vôleibol sérvio. Então se acomode e bora para o vídeo. A ponteira sérvia, Gelena Blagojevich, de 30 anos e 1,81m de altura, está tendo uma nova função atuando pela seleção de seu país. Muitas vezes o líbero é uma função que passa despercebida, mas sem um líbero as equipes estariam perdidas. Os líberos se sacrificam pela equipe sem medo. Na defesa lutam por todas as bolas, mesmo sem bloqueio. Um líbero é preciso e cuidadoso na recepção e permite às companheiras desenvolver um jogo rápido e enganador para os adversários. O líbero é um papel fundamental no vôleibol, essencial para o jogo. Muitas vezes vemos ataques de tirar o fôlego. Eles voam de um lado para o outro da quadra para salvar todas as bolas e para dar ao time uma chance extra de marcar. Muitas jogadoras nasceram líbero e ocupam esta função desde os primeiros jogos da carreira. Outras tornam-se assim com o tempo por razões físicas. E depois há quem se torne líbero por necessidades técnicas, jogando a temporada inteira com o clube como ponteira e se tornando líbero com a seleção nacional. Esse último é o caso de Jelena Blagojevich. Depois de experimentar o handball e o basquete, ela decidiu começar o vôlei com uma breve passagem pelo vôlei de praia. Jelena é uma jogadora inteligente e habilidosa que lidera seu time exatamente como a capitã deveria. Há quatro anos, durante o Eurovôlei em Baku, joguei de líbero pela primeira vez. No começo era estranho porque estava acostumada a atacar e às vezes me preparava para atacar e o treinador me dizia, Jelena, onde você está indo? Gosto de defender e receber. Mesmo no clube, embora seja oficialmente uma atacante de ponta, faço mais um trabalho de recepção e defesa. Nem sempre é fácil aceitar esse tipo de mudança, especialmente para quem está habituado a marcar muitos pontos durante um jogo. Mas a ponteira está aproveitando a oportunidade para desenvolver outras habilidades dentro de quadra e em seu estilo de jogo. Quando jogo pela seleção nacional, mesmo que me pedisse para jogar como central, eu jogaria. Jogar pela seleção da Sévia é realmente especial. Às vezes sinto falta do ataque, mas realmente gosto desse papel, completou a atleta. A atacante continuará atuando na Polônia pelo clube Develop Skyrails. Se você gostou desse vídeo, peço que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, comente, compartilhe e até a próxima!